Bom, eu comentei na última live sobre a história daquele desenho ali do lagartixa de ferro, deixa eu ver se a minha dedada vai pegar ali ó, pegou E só que aí eu postei uma foto e tal pra vocês verem, mas eu tive uma ideia, e se eu fizesse um vídeo mostrando cada detalhe do que que tem, afinal de contas, nesse painel aqui de investigação Então eu vou mostrar pra vocês, começando, claro, obviamente, pelo lagartixa de ferro Esse desenho aqui, eu ganhei, cara, de um fã e de um amigo também, né, praticamente que ele é meu amigo também Que ele fez esse desenho e ele levou pra mim, ele levou na verdade num evento que teve aqui na região, um evento de cosplay, de evento geek, né, um evento de nerdice e tal Que ele teve essa ideia de desenhar o lagartixa de ferro, só que neste evento estava o dublador do homem de ferro também Daí ele foi chamado pra conversar lá no palco, lá com o dublador do homem de ferro e mostrou esse desenho pra ele E depois ele conseguiu me encontrar no evento que eu tava também, só que eu tava de LM Noir nesse dia Mas ele me entregou esse desenho e aí eu pendurei aqui porque eu achei maneirassa, olha que bacana que ficou Né, olha lá, tá aqui os detalhes pra vocês verem e tal O lagartixa de ferro, vamos ver o que mais tem aqui, ó Aqui a gente tem um panfleto de academia que a minha filha pegou e entregou pra mim Eu não sei o que ela tá querendo dizer com isso, mas enfim Aqui do lado a gente tem uma foto do felino, atrás no fundo dele assim tá, quer dizer, no fundo dele, eu ia dizer que no fundo dele tá arrombado Mas, atrás, tá vendo, na rua assim, ó, tá um buracão como se eu tivesse tacado uma bomba na cidade, tá vendo Acabou de explodir uma região ali e tal A linha tá ligando ele ao, ó, esse Pet Center Alquimia, que isso tem a ver com a origem dele Quem não assistiu vai ter a origem dele no canal, no primeiro canal já tinha, mas eu perdi No segundo acho que tinha também, eu perdi também Aí no terceiro eu vou refazer a coisa porque o terceiro é o da sorte, né, o terceiro vai É por isso que ele tá ligadinho aqui assim Aí aqui a gente tem esse coração verde que a minha filha desenhou pra mim também E ela fica desenhando as coisas pra mim e ela pede pra eu pendurar aqui, coitado, eu acabo pendurando Aqui a gente tem um, como se fosse um retrato falado do ET de Varginha Como se, tá vendo aqui, ó, ET de Varginha E aí tem um retrato falado dele, como se alguém que tivesse visto, tivesse descrito, né, como, o que que era E aí a pessoa desenhou ele aqui e tal, com todos os detalhes pra investigação Bem aqui atrás a gente tem como se eu tivesse desenhado uma capa de HQ, tá vendo? Só que isso aqui eu fiz quando eu trabalhava fichado ainda, entendeu? Eu trabalhava no emprego e aí nas horas vagas eu ficava desenhando essas baixarias Não consigo imaginar porque que eu fui demitido Mas enfim, aqui embaixo a gente tem uma foto do Homem Jeco Pode ver aqui, ó, o emblema dele reverso Aqui a gente tem esse panfleto de cassino Porque antes do Schroeder Terceiro Inventor, ele tinha um cassino Aí só que aí depois ele... Aí tem uma história da origem dele que não adianta eu ficar explicando aqui Senão eu vou ficar dando muito spoiler Mas aí tem isso aqui Aqui tem esse mapa que eu já usei, ó Que já usei num vídeo, né, no caso Por isso que o Homem Jeco tá sendo ligado aqui, ó, no mapinha Porque eu já usei esse mapa aqui pra poder fazer um vídeo sobre o Homem Jeco O que mais que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a Izabética, todo mundo pergunta, né Então a gente tem uma foto aqui da Izabética live action E um panfletinho da Panacota, que no caso é a empresa do pai dela Pra quem não sabe a história, a origem da Izabética já tem aí no canal Inclusive no canal novo, já pode olhar aí que já tem sim Aqui a gente tem um outro desenho, tá quase apagando Esse aqui vai pro lixo já, ó, que não dá nem pra enxergar nada Um outro desenho que eu fiz também quando eu trabalhava empregado Eu ainda não sei a razão de eu ter sido demitido Mas não sei se tem a ver com eu ficar desenhando no expediente, né? Aí aqui a gente tem uma foto de uma menininha Que essa menininha, ela deve aparecer num vídeo com a Apocaticha Como vocês podem ver, é uma imagem meio de apocalipse zumbi, tá vendo? Ela com um tapa e tem um zumbizinho aqui e tudo e tal E ela deve aparecer nos vídeos com a Apocaticha Por quê? Porque a Apocaticha não chega até a filha, a Lagartiguel, né? A Apocaticha, como ele larga a namorada antes, que ele leva chifre Mas ele vai encontrar essa menininha aqui, vai proteger ela Vai virar uma figura patrona pra ela Bem naquele estilo The Last of Us mesmo A Ellie e o Joel, né? Vai ser naquela pegada lá Devo fazer isso mais pra frente Aqui a gente tem, eu não posso mostrar direito Porque tem uns telefones aqui Mas, na verdade, isso aqui é as próximas festas que eu vou trabalhar Que eu também trabalho de animador de festa infantil Vocês sabem disso Então, essas aqui são as próximas festas que eu vou trabalhar E tem aqui umas informações confidenciais aqui Que eu não posso ficar mostrando que é de cliente, né? Então, pega mal Aí aqui também a gente tem, no caso aqui Não sei se vai dar pra vocês verem Bem antigamente a minha filha fez um desenho, olha lá Que é o Lagartiguel Xamã Isso, esse palito aqui com a cabeça amarela e o zói preto Um rabisco preto com um rabo É o Lagartiguel Xamã E aqui ela desenhou ela lá Lagartiguelzinha com um rabinho, cabecinha e olho preto E eu acho que ela tentou fazer cílios também no negócio dela Aqui a gente tem um panfleto da empresa do potássio, né? No caso, o potássio tem uma empresa praticamente de fachada, né? Pra esconder as atividades criminosas Que é aqui, ó El Plátano Humano El Plátano Humano Que pra quem já assistiu Breaking Bad Já tá ligado na referência aqui, né? Do Los Poyos Hermanos É aqui a empresa de fachada do potássio El Plátano Humano Aí como vocês podem ver, olha lá É aqui a oferta, né? Ele é um restaurante mais popular Diferentemente aqui da Pana Cota da Isabética Que é uma coisa mais assim... Da nobreza, né? A coisa mais chique O concorrente aqui, no caso É uma coisa mais pro povão mesmo Mais popular, né? E aí tem os produtos aqui Que eles oferecem e tal E encha o rabo de banana Por apenas R$6,90 É tipo um self-service sem balança, vai? Que tem isso aqui Aqui também a gente tem um negócio interessante Que é a anatomia do potássio Os potássios, né? Que pra quem já viu a origem do potássio Sabe que não é exatamente um... Ao mesmo tempo é um potássio só Mas não é sempre o mesmo, entendeu? Quem não entendeu, assiste a origem do potássio aí Mas enfim, isso aqui é a anatomia do potássio Como é que é o potássio por dentro? Pra quem se perguntou Como é que é o bananão por dentro aí Basicamente era isso aqui, tá vendo? Ele tem um esqueleto Tem órgãos internos Só que ele é feito Em vez de ser feito de carne Ele é feito de banana Nesse formato aqui e tal E aqui tem umas informações sobre ele Por exemplo, nas costas Já repararam que ele tem uma mochilinha? Então, nas costas Na verdade é um tanque de fertilizante vegetal Pra ele se manter vivo Até a próxima troca de corpo Membros controlados mentalmente Por circuito eletrônico Sistema resistente à água Se molhar não estraga Só que ainda não foi testado com leite E pernas mecânicas em formato saltatório Concedem incríveis agilidades E aqui eu coloquei uma anotaçãozinha Tem pinto? Investigar Falta investigar se o potássio tem pinto Porque não dá pra ver Mas ele mesmo é em formato fálico Aí a gente tem aqui Porque ele vira e mexe Ele troca de nome também Pra ficar se disfarçando Então às vezes ele é professor potássio Nossa, o foco tá horrível, né? Professor potássio Às vezes ele é doutor potássio Às vezes ele é capitão potássio Aí eu coloquei aqui assim Potássio ou bananão Então Ah não, esqueci de falar da pergunta Aqui também tem o pergunta Aqui atrás linkado com ele Tem aquele bilhetinho que ele manda pro Lagartishaman Tá no dos dois vídeos aí que ele faz E é isso, né? Eu acho que eu mostrei tudo Não sei se eu esqueci de alguma coisa Mas é isso aí Obrigado pela companhia de vocês Valeu pela sua atenção E até o próximo vídeo